O negócio é o seguinte, provavelmente vocês já viram a trend das makes indianas. Cara, é um vício, eu comecei a ver, o primeiro vídeo que apareceu pra mim foi de uma gringa, eu fiquei apaixonada com a produção final, aquela make com os acessórios, dourado, indiano, achei lindo. Depois eu comecei a ver que algumas meninas brasileiras estavam fazendo e depois eu vi a Camila Pudim. Inclusive, é ela que eu tô transformando a foto em desenho, fazendo essa transição, e será aqui a fofoca que eu vou contar pra vocês, enquanto vocês veem eu transformando a foto em desenho. Mas basicamente é isso, é uma trend, é uma trend que chama muita atenção pela música e como as transições são bem rápidas, tem uma parte que é, acho que a parte mais difícil é quando elas fazem assim, que a cada ida assim é uma maquiagem diferente que vai surgindo no rosto, e aí as pessoas começaram a ranquear essas maquiagens pelos comentários. E aí esses comentários acabou criando uma treta nos comentários, porque pessoas começaram a ranquear, tipo Camila Pudim primeiro, aí outra pessoa em segundo, terceiro, ou então colocava outra pessoa, Camila Pudim segundo ou terceiro, e assim sucessivamente. Quando eu vi isso, eu falei, tá, pra mim, eu acho que as pessoas têm o direito de ranquear, e eu não vejo assim, algo, um ataque à blogueira. Sim, pra mim todos são perfeitos, eu vi uma menina dizendo que ela chegou a levar nove horas pra fazer aquela maquiagem, com as transições e tudo mais, então assim, nove horas pra fazer um vídeo de um minuto, é muita coisa, é muito detalhe, é realmente uma trend com uma transição bizarra, é pra mim bizarro, de verdade, eu cheguei até a fazer, mas não com as transições, é apenas pra mim, eu mostrando mesmo, eu transformando foto em desenho, usando a música, mas aí algumas pessoas acharam extremamente problemático, e criando uma rivalidade entre as blogueiras. E aí, gente, partindo desse princípio, eu comecei a ver que as pessoas começaram, no caso, sites de fofoca, começaram a ranquear também, então eles falaram que, no caso, a Liz Macedo fez também, aí algumas pessoas falaram que a da Camila Pudim ficou melhor do que a da Liz Macedo, e o da Liz Macedo estava melhor do que a Camila Pudim, inclusive eu vi pessoas ranqueando no vídeo da Liz Macedo, e ela comentando e falando, não, a Camila Pudim, ela é uma referência, tipo, entrando mesmo no comentário de, ela foi minha referência, sabe? Pra fazer essa trend, ou pelo menos aquela coisa de, tipo, concordo com você, tudo que a Camila faz é incrível. O que eu achei muito legal, as blogueiras levar pra esportiva, porque os comentários em si, ele ajuda no engajamento, né? Então, levar pro pessoal esse ranqueamento, eu acho que não é a melhor estratégia. Mas alguns sites de fofoca, não é site, mas algumas pessoas que falam aí de fofoca, alegam que algumas blogueiras ficaram, sim, ofendidas sobre esse ranqueamento. Que eu saiba, né, a Liz Macedo e a Camila Pudim levou na boa. Que ali as pessoas que eu vi que estavam mais sendo comentadas com relação a esse tipo de conteúdo. Aí eu fui fazer a, transformando a foto da Camila Pudim em desenho com esse look. E, gente, que que foi isso? Tantos detalhes que eu fiquei confusa. Porque eu faço estilo minimalista. O aplicativo que eu uso é o Ibis Paint. Se você não domina esse aplicativo, tem o meu curso aqui na descrição. Eu ensino nesse curso, através de videoaula, passo a passo, cada uma das funções. Então, eu ensino vocês a dominar o aplicativo pra vocês não só transformar a foto em desenho, como fazer um out de rosto, pintura, desenho. Vocês podem fazer as minhas thumbnails. Eu também faço no Ibis Paint. Então, eu acho que ele é um leque que dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer animação. Que agora teve uma atualização no Ibis Paint. Você consegue fazer animação. Então, eu pego mais essa área onde você domina a ferramenta. E aí, com ela, você consegue fazer várias coisas. Eu também dou de boa no pincéis. Esmolde já pré-pronto pra vocês fazerem. Aos desafios que normalmente eu faço. E aí, gente, eu comecei a ter noção. Por quê? Pra transformar a foto em desenho, foi extremamente complicado. Porque tinha tantos detalhes que eu cheguei a usar quarenta. Quarenta camadas. E eu não sei como não travou. Eu tenho feito tantas camadas. Mas eu quis fazer bem separadinho. Depois, eu me perdi nessas camadas. Eu tive que juntar tudo. Porque eu me perdi. E o resultado final ficou bem interessante. Eu gostei bastante. Então, as blogueiras estão fazendo. Eu achei o alcance absurdo. Eu tinha visto um vídeo da Camila Pudim nessa transição. Se eu não me engano, chegou a setenta milhões, gente. Isso é muito legal. Porque isso traz um alcance muito grande. Essas trendes. Ah, e também vi gente falando e questionando. Se era uma apropriação cultural fazer esse tipo de trend. E também vi uma resposta de uma pessoa que aparentemente conhecia Sobre o assunto de apropriação cultural. Dizendo que quando é pra fins de uma trend apenas, Não há o que se falar de apropriação cultural. Porque a gente viu bastante polêmicas com relação a isso. Teve o da Virginia, né? Que no caso ela fez, no caso, o marketing lá do perfume dela. Usando vestes de outros países aí. E também teve uma outra blogueira que também fez fotos com lenço. E aí teve uma blogueira lá de fora que não achou legal. E trouxe isso sobre apropriação cultural. E pelo que eu entendi da explicação, É com relação de você se apropriar de uma cultura Pra lucrar em cima dessa cultura. E não a pessoa que criou essa cultura, né? Que tem de fato a cultura. Tipo assim, não ganha nada com isso. Não tem visibilidade nenhuma com relação à criação. Pelo que eu entendi. Então essa trend não entra em apropriação cultural. E aí eu precisava muito fazer um vídeo longo pra vocês. Pra contar sobre essa tretinha dos comentários. Porque pelo que eu percebi, é uma treta exclusiva dos comentários dos challenges. Que é ranqueando qual que eles acham melhor. As blogueiras, até onde eu tinha visto, né? Até esse vídeo que eu tô fazendo aqui hoje pra vocês. Não tem relato de blogueiras que se sentem ofendidas com pessoas ranqueando. Até porque quando você posta, no caso, um vídeo. As pessoas têm o direito de gostar e não. E eu acho que pras blogueiras, sendo bem sincera. Pra elas é até bom mais pessoas ficarem ranqueando nos comentários. Porque é uma forma de engajamento. O algoritmo entende como engajamento. E isso faz com que o algoritmo entregue pra mais pessoas. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica. Mas basicamente é essa. Mas essa aí é a fofoca. Como vocês podem ver, esse aí é o resultado final. Foi bem trabalhoso fazer a Camila Pudim. Nessa versão de transição. Eu queria ter colocado mais detalhes. Mas como eu já comecei a fazer esse vídeo. Com a proposta de transformar ela em desenho estilo minimalista. Esse resultado que vocês estão vendo. Com todas as joias, nuances. É a versão minimalista. Porque se eu colocasse mais detalhes, gente. Não tinha como. Agora, nessa versão minimalista que eu fiz. A parte que realmente me pegou. Foi esse aqui. Que tem tipo um piercing aqui. Que vai até aqui na parte da orelha. E essa parte pra mim é muito característica. Aí eu fiquei. Tá, não vai ter olho. Não vai ter boca. Não vai ter nariz. Como que eu vou colocar aleatoriamente esse acessório? Gente, eu coloquei aleatoriamente esse acessório. E eu achei que ele foi o grande tchan de todo esse desenho. Comenta aqui o que vocês acharam. Coloca aí. Já que a gente vai ranquear. Ranquei aqui de 0 a 10. Que nota. Esse desenho aí que vocês estão vendo. Merece. Pra eu saber. Comenta se vocês já cansou dessa trend. Ou se vocês ainda estão viciadas em ver. Eu toda... Todo trend dessa aí que tá aparecendo pra mim. Eu quero assistir. Eu quero ver a maquiagem no final. No começo todo mundo tava usando vermelho. Agora tão usando outras cores de roupa, de maquiagem. Aí que eu tô mais interessada mesmo. Mas é isso. Se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.